Seguinte pessoal, vocês sabem que eu sou um apaixonado pela linha Malbec, né? Isso não é mais segredo pra ninguém. Então hoje eu trago a resenha completa dessa obra de arte chamada Malbec Black. Se você quer saber mais sobre esse perfume, suas principais nuances, performance, ocasiões de uso, custo-benefício, fica comigo até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. E é isso aí, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, importada, perfumes árabes, perfumes contratipos, e agora vamos falar do Malbec Black. Deixa eu começar mostrando os detalhes do frasco pra vocês. Esse daqui é o frasco do Malbec Black, nesse preto totalmente fosco, com as escritas aqui numa cor mais acobreada. Esse daqui é o formato do frasco ao redor. Deixa eu mostrar a tampa, que também tem alguns detalhes aqui. A tampa tem escrito aí o boticário. Essa cor também é acobreada, texturizada aqui na lateral. E deixa eu ver se eu consigo mostrar também detalhes do borrifador. O borrifador da linha Malbec melhorou muito depois que trocaram pra essa tampa removível, porque antes a tampa era junto com o borrifador ali. Observem já o funcionamento dele. Vamos soltar umas borrifadas pra pegar a saída juntos. Funciona muito bem o borrifador da linha Malbec. Olha aqui. Nossa. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas que perfume sensacional. Se tem uma palavra pra definir o cheiro desse perfume, é luxo. Quando falamos de perfumes da linha Malbec, eu sei que automaticamente muitos de vocês já pensam ali no Malbecão da massa, o Malbec tradicional, com aquela carga madeirada bem intensa. E realmente, essa carga madeirada já virou meio que marca registrada da linha. Aqui temos uma fragrância predominantemente amadeirada, só que ela também é bastante especiada e adocicada. Na saída, temos um sutil frescor da mistura de limão, gengibre, junípero, cardamomo e canela. Mas o que você vai sentir em maior evidência é a nota de canela. Ela tem destaque total nesses minutos iniciais. Com a evolução, o lado amadeirado começa a ganhar mais força, junto com nuances de couro, uísque e tabaco. E pra quem não é muito ligado no mundo da perfumaria, ouvir que um perfume tem tabaco pode assustar. Talvez alguns achem que vai ter cheiro de cigarro, de charuto, coisa do tipo, mas não é isso não. O tabaco na perfumaria pode agregar doçura, calor, um toque defumado, aromático, nuances terrosas, atalcadas, polvorosas. Pra qual dessas direções o tabaco vai, vai depender da combinação de notas do perfume. Aqui no Malbec Black, esse tabaco se apresenta de forma doce, quente e atalcada. E ele combina perfeitamente com outras notas doces que esse perfume traz, como a baunilha, o âmbar, o benjoim, o olíbano. Ele tem um peso resinoso marcante. É um perfume robusto, quente, denso, que passa um ar de mistério, de sedução, de elegância e que combina perfeitamente com o uso noturno. E já vamos aproveitar pra falar sobre ocasiões de uso. Anota aí, uma das dicas mais importantes desse vídeo é Não use o Malbec Black no calor. Lógico, isso é apenas uma recomendação. No final das contas, o perfume é seu e você usa como quiser. Porém, usar determinadas fragrâncias, como por exemplo essa, em ocasiões e clima errados, faz com que muitos perfumes sejam injustamente odiados mundo afora. Pra você usufruir do melhor que esse perfume tem a oferecer, recomendo temperaturas por volta dos 20 graus pelo menos. Do contrário, ele pode ficar enjoativo e sufocante, até porque a performance dele é altíssima. Mas já já falamos mais da performance. As ocasiões de uso são mais voltadas pra noite, desde festas, baladas, com fraternizações, até eventos mais formais e elegantes. Um casamento, um evento religioso. E aqui eu já aproveito pra deixar outro macete. Não exagere nas borrifadas em eventos mais formais, em situações onde se pede mais elegância, como um culto, uma ida à igreja, pra que você não invada o espaço alheio. Como eu já mencionei, ele tem uma performance altíssima, fixando na minha pele por mais de 10 horas e projetando muito por pelo menos 3 horas. Quando você quiser usá-lo de forma mais comportada, umas 4 borrifadas já são suficientes. O custo-benefício é excelente. Os perfumes da linha Malbec custam entre R$199 e R$224. Eu sei que R$200 não é pouco dinheiro, mas são perfumes de altíssima qualidade, com construções únicas, com excelente performance. Os perfumes dessa linha sofrem certo preconceito por, de certa forma, terem se popularizado. Tipo o perfume do povão, das massas, o cheiro de todo mundo. Mas para pra pensar comigo. Se o perfume fosse ruim, ele teria feito tanto sucesso? Porque, como já mencionamos, R$200 não é pouco dinheiro. Então não dá pra dizer que ele se tornou popular por ser barato. Galera, botem uma coisa na cabeça. Você aí não é o único ser humano com bom gosto na Terra. Outras pessoas podem e vão gostar das mesmas coisas que você, às vezes. Mas e aí? Você vai deixar de usar algo que te agrada? Algo que você gosta porque o coleguinha do lado também gosta? Porque ele também usa? Fica aí a reflexão. Outro ponto que eu quero mencionar é sobre uma suposta similaridade que dizem haver entre o Malbec Black e o Bulgari Men in Black. Eu não tenho o perfume da Bulgari na coleção, mas é um perfume que eu já conheço bem, que eu já usei algumas vezes, e eu não acho o cheiro tão parecido assim, não. Mas eu até entendo a associação que fazem entre os dois. Os dois são bastante especiados, os dois têm notas licorosas, os dois têm tabacos, madeira, couro, doçura. Mas eu não acho as fragrâncias, o cheiro tão parecido assim. Porém, sem dúvidas, eu recomendaria um pra quem gosta do outro. Se você gosta do Bulgari, as chances de você gostar do Malbec Black são bem altas e vice-versa. E é isso aí. Essa foi minha resenha completa dessa obra de arte da perfumaria nacional chamada Malbec Black do Boticário. Agradeço a você que ficou comigo até o final do vídeo. Peço novamente se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário aqui, troca ideia comigo nos comentários que eu estou sempre respondendo a galera. Compartilha esse vídeo com outra pessoa para que o canal continue crescendo. E me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. No Instagram, no TikTok, no Quai. Lá tem postagens diárias, as principais promoções, cupons de desconto, caixinha de perguntas e muito mais. Beleza? Tamo junto. Fui.